Olá, meninas! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Eu sou a Tânia do canal Tânia Multi Artes. Então, meninas, hoje eu não vim fazer nenhuma arte e me trazer esta tiarinha aqui, ó. Que não deixa de ser uma arte, né? Então, essa aqui foi a primeira que eu fiz. Vou fazer a segunda com vocês, achar ela um charminho. Estou fazendo ela na fita de gorgurão estampada. Ah, já vi ela em alguns canais já também. E achei ela muito prática para fazer. Porém, essa minha não é colada, tá? A fita é costurada, mas vocês podem estar colando. Vocês vão precisar de dois pedaços da fita número 9 de gorgurão. De um metro e vinte para fazer esta tiarinha. Um metro e vinte. Vamos lá ver aqui. Um metro e vinte, ok? São dois pedaços na fita número 9. Eu estou usando a da Sinibu. Esta aqui, olha. Esta aqui também é da Sinibu. Não tenho parceria com a Sinibu, mas eu gosto das fitas dela. Então, não custa nada a gente dizer qual a fita que a gente usa, né? Então, se o produto é bom, vamos divulgar. Tá? Mas bem que eu gostaria de ter, né? Mas quem sabe futuramente. A Sinibu, olha aí pra mim e... E nós faz uma parceria joia. Então, vamos lá. É... Eu sei que algumas pessoas já têm, né? Então, essa fita, ela é ótima. Eu gosto de trabalhar. Ó, eu costurei aqui. Vocês podem estar colando com esta cola aqui, olha. Da Pegamil. Passar cola nos dois lados. Podem estar fazendo isso aqui. E ia demorar muito aqui, hein? Então, eu resolvi passar uma costura bem... Bem aqui no cantinho. Tá vendo aqui? Olha. Bem no cantinho dos dois lados. Como é branca, não dá pra perceber muito, né? Aí, vocês vão precisar de uma tiara larga aqui. Eu vou pegar, que eu esqueci de trazer a minha. Como é que eu vou ensinar? Pense. Já começou, né? Só um minuto e eu já volto. Então, é essa tiara aqui que eu vou estar utilizando pra fazer ela. Bom, antes de eu colocar a tiara aqui dentro, eu vou fazer um acabamento aqui na ponta, tá? Eu vou tirar um pedacinho aqui. Tirar um pedaço. Pode ser o tamanho que vocês queiram aí. Deixa eu ver quantos centímetros tem esse pedacinho. Eu vou cortar ele aqui no meio, pra usar os dois lados. Nove centímetros, certo? Aí, eu vou cortar aqui no meio. Venho aqui, olha. Corto aqui no meio e a gente vai selar aqui. Então, vocês pegam o isqueiro, olha, e selam aqui. Mesmo que já tá quase no finalzinho. Os dois pedacinhos que cortamos, tá? Aí, eu venho com a cola da Pega Mil. Bem que a Pega Mil também deveria fazer uma parceria com essa laceira youtuber, né? Pode ser que eu nunca vi ninguém fazer. Nunca vi ninguém dizer, mas a gente usamos muito esta cola. Acho que colou aqui, peraí. Deixa eu tirar o lacro aqui, ó. Tá vendo? Essa cola é... Essa cola é poderosa, viu? De tanto ela... Olha, passa a cola aqui dos dois lados. E nós vamos fazer isso. Tá vendo? É pra dar o acabamento. Este lado aqui também. Deixa eu ver aqui. Eu acho que não pegou direito. Olha aqui. Vem bem direitinho, bem bonitinho. Aqui assim. Não sei se vocês perceberam. Meus vídeos não são muito longos. E eu, quando vou fazer o feed, eu vou direto no assunto. Não gosto de fazer muitos rodeios. Até porque não tem nem parceria pra gente tá fazendo rodeio, né? Só as meninas que tem, que conversam muito, mostrando os produtos. Como eu ainda não tenho, então... Eu sou mais rápida. Deixa eu fechar aqui, porque senão já sabe, né? Pronto. Dá mais uma selada aqui de lado. Outra aqui. E, gente, não pode... É, né? Pois é, aqui, enquanto a cola tá colando, não. Que ela pega fogo, viu? Vocês viram? Vocês perceberam aí? Dá um tempo, é que ficou muito aberto aqui. Tá vendo? Pronto. Agora, nós vamos pegar a fita que já está costurada ou colada. Vocês podem tá colando os dois lá, como eu falei. Vem aqui, olha. E coloca aqui dentro. Tá vendo aqui? Vocês vão fazer isso. Vai trazer até aqui. O que é que eu vou fazer aqui? Aqui eu vou dar logo uma colagem aqui também. Esta parte aqui, olha. Vou estar colando, que ainda vou ter um outro acabamento aqui também. Tá? Só no finalzinho. Então, faço assim. Eu faço assim. E dobro aqui, olha. Aqui assim. Pego o umbigo de pato e seguro aqui pra colar. E assim. Tá? Deixa assim, olha. Aí, vamos estender outro acabamento aqui. Então, vamos lá. Vai puxando a fita e juntando, olha. Tá vendo? E aqui ela vai franzindo. Tá vendo que fica bem legal? Imagina ela na de tecido. Eu vou tentar fazer na de tecido. Mas, achei tão linda ela na fita. Olha. Tem que ser a fita número 9, 38 milímetros. Não a de 36, tá, menina? Ou 37 milímetros. Aquelas menores, não. Tem que ser a de 38 milímetros. Pronto. Quando chegar aqui, olha. Vocês vêm novamente. Ih, peraí. Vêm novamente com a cola aqui dentro. E aqui do outro lado da parte de dentro da tiara. Peraí. Peraí que aqui entrou demais. Espera um minuto. Então. Tive que dar uma pausa aqui. Pronto. Coloca a cola aqui dentro também. Coloca aqui assim. Pronto. Aqui dentro, atrás, dentro da piara. A mesma coisa. Cola aqui nas beirinhas. Pra você estar dobrando ela pra cá. Aqui também. E coloca um pico de pato. Por enquanto que nós vamos fazer o acabamento daqui, tá? Vamos arrumando aqui a fita, olha. O franzido. Ela fica bem. Como ela fica um pouco justinha nessa parte larga. Fica um pouco durinho pra gente tá puxando. Mas dá pra organizar. Olha. Tá vendo aqui? Olha aí. Tem gente que tá fazendo ela bordada com pérolas. Mas essa aqui já estampada, cheia de bolinha. Eu creio que não precisa mais tá bordando isso aqui, né? A não ser que a fita seja lisa. Pronto. Depois disso aqui. Eita. Os cachorros vão me solar aqui. Vamos fazer o acabamento aqui, tá? Vamos pegar mais um pedaço da fita. Só um minuto, gente. Voltando. Pronto. Vocês vão pegar mais dois pedaços da fita. Vamos pegar mais dois pedaços da fita com uns 10 centímetros. Ou 9. 9 centímetros, né? Vamos pegar... Vamos pegar... Tá vendo? 9 centímetros. Dois pedaços. Vai selar também. Aqui. Essa aqui vocês não vão precisar cortar ela no meio, como eu fiz com a outra. Não precisa. Vamos usar ela aqui. Toda. Eu acho que ainda cortei muito grande. É porque a gente vai colar assim, ó. Tá vendo? Mas vamos lá. Vamos colocar cola aqui. Olha. Cola aqui. Aqui assim. E vamos fazer isso. Olha. Venho aqui. Venho aqui. Venho aqui assim. Venho assim. Pode cortar menos. Acho que eu cortei muito grande. Pronto. Pode fazer isso aqui. Cortei muito grande, gente. Acho que menos do que 9 centímetros, tá? Muito, muito, muito menos mesmo. Ó. Olha, gente. De novo. Lá vai eu. Tá vendo? Eu não vou pausar o vídeo, não. Vocês viram? É uma alerta. Principalmente para as meninas iniciantes laceira. Eu vou cortar o outro lado para não acontecer isso, tá? Deixa eu dar um tempinho aqui para eu dar uma selada. Deixa eu diminuir aqui esse pedaço. Que eu acho que eu cortei muito. Deixa eu ver que tamanho ficou. 7 centímetros. Veja. De 9 para 7. Então, tira aqui. Não faça isso, viu, meninas iniciantes. Eu que não sou mais iniciante. Já faço essas besteiras aí. Vem aqui. Colou aqui. Passa a fita aqui. E traz para trás. Deixa eu ver aqui. Vai ficar um acabamento bem bonitinho, né? Deixa eu subir mais aqui. Olha. Vem aqui assim. Aí, trago essa aqui para cá. Coloco mais cola. E trago esta outra parte aqui. Dá um tempinho aí, ela colando, para depois dar uma ajeitadinha. Olha. Faz assim aqui. Vocês viram que se selar a fita junto com a cola não dá certo, né? Pega fogo. Então, pelo menos as meninas iniciantes sabem que não pode. Nós também sabemos, mas tem hora que a gente esquece. Eu mesmo estou com sério problema de memória. Dá umas esquecidas de repente. Deixa eu fazer aqui, olha. Dá uma arrumadinha aqui, assim, ó. Vejando, ficou muito mais franzido. E vai ajeitando. E vai ajeitando. Olha aqui. Vendo? Pronto, menina. Aqui vocês coloquem a etiqueta de vocês, como eu sempre esqueço da minha. Vou depois esperar mais secar para dar uma selada aqui e outra aqui. Era para ficar todas duas do mesmo lado. Mas, é assim mesmo. Então, tá aí a tiarinha franzida com a fita de gorgurão. Costurada. Vocês podem também colar. Ok? Podem estar colando. Deixa eu dar uma arrumadinha aqui. E é isso aí, meninas. Espero que vocês tenham gostado da ideia. Eu sei que já tem ela em muitos canais. Mas, eu resolvi fazer e trazer aqui também para o meu cantinho. A maneira de eu estar fazendo. Olha aqui. Só arrumar aqui, olha. Se bem que eu prefiro ela costurada. Eu acho que tem mais uma garantia do que ela colada, né? Apesar que esta cola, a pegamio, ela cola muito bem. Olha essa aqui. A de bolinha de poar, né? Acho lindo essas fitas de poar, igual uma amiga. Que também gosta. Tá aí, olha. Tiarinha franzida. E poar. Na fita de gorgurão. Tchau, meninas. Fiquem com Deus. Não se esqueça de se inscrever no canal. Vocês que são novas aqui. Compartilhem com as amigas. E dá o joinha de vocês. Deixe um comentário bem legal aí, tá? Beijo. Fui. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.